Preferem a jogada pelo meio, Everton, Diogo, Luciano deixou a bola passar para o Roger, devolveu para o Luciano, saiu na cara do gol, pegou o Marcos, olha o toque para o gol! Gol do esporte, Luciano Henrique deixou a bola passar para o Roger, um toque recebeu de volta, Marcos fez a primeira defesa, na volta Luciano Henrique tocou e depois Maurício, na jogada toca para dentro do gol, reveja, está aí o lance, a chegada e o toque do Gustavo foi o último a tocar a bola, para dentro do gol, Luciano Henrique e Gustavo toca por último, é o primeiro gol do jogo aos 13 minutos do segundo tempo. O time do esporte vai se aproximando de um ótimo resultado aqui na Ilha do Retiro. Alex, escapou da marcação do Jumar aqui pelo lado esquerdo, no cruzamento de pé esquerdo, Roger! Gol! Gol do esporte! Cabeçada de Roger, cabeçada para o gol! Aos 42 minutos do segundo tempo, jogada de Alex, cruzamento perfeito para a cabeçada de frente para o gol! A marcação não achou, e aí o Roger meteu de cabeça para o gol, tirando do Marcos. Aos 42 minutos do segundo tempo, o esporte aumenta a vantagem, 2 a 0. 2 para o esporte, 0 para o Palmeiras, o Sandro Silva não achou, e o Roger achou o caminho no gol, e aí a vibração do Nelsinho Batista. Meu amigo, cruzamento perfeito do Alex, e eu apareci, não foi nem um cruzamento, por ter só o Roger na área, e ele ter a visão que ele teve, e colocar essa bola, foi mesmo que ser um passe, né? E a cabeçada do Roger.